A Tempo De olho nela Domingo ela vai na praça Dando volta no jardim Toda volta que ela passa Vira o rosto para mim A banda desce do coreto E eu sei quem tristece ela A turma me chama de trouxa Porque estou De olho nela Será que eu não me caso Com a filha do coronel Tô perdendo a esperança Dela ser minha mulher Vou fazer uma promessa Vou acender quarenta velas Se o santo não me ajudar Eu continuo De olho nela Seu coronel é muito bom Sua mulher é uma joia rara Eu gosto da filha dele Ela não vai com a minha cara O seu vigário me aconselhou Vai embora e mude desta terra Eu não posso, seu vigário Porque estou De olho nela Eu não posso, seu filho Eu não posso, seu filho Eu não posso, seu filho Eu estou